M-T7 O que modifica o beat é o Manoloche Chegou ele, o brabo, DJ Brilhinho e PZS Já deu meia noite menina, mais uma virada de ano Já deu meia noite menina, mais uma virada de ano Eu continuo, fudendo, eu continuo Transindo, 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 enquanto geral pula a onda Eu tô de catupro, enquanto geral pula a onda Eu tô de catupro, enquanto geral pula a onda Eu tô de catupro, enquanto geral pula a onda Eu tô de catupro, eu continuo, fudendo, eu continuo Trazendo, eu continuo, fodendo, eu continuo Trazendo, eu continuo, fodendo, eu continuo Trazendo, enquanto geral pula a onda Eu tô de 4, enquanto geral pula a onda Eu tô de 4, MT7 O que modifica o beat é o Manoloche Chegou ele, o brabo, DJ Brilho em PZS Já deu meia noite, menina, mais uma virada de ano Já deu meia noite, menina, mais uma virada de ano Eu continuo, fodendo, eu continuo Trazendo, eu continuo, fodendo, eu continuo Trazer que eu continuo, fudendo eu continuo Trazer que enquanto geral pula a onda Eu tô de pato pra que enquanto geral pula a onda Eu tô de pato pra que enquanto geral pula a onda Eu tô de pato pra que eu continuo, fudendo eu continuo Trazer que eu continuo, fudendo eu continuo Trazer que eu continuo, fudendo eu continuo Trazer que enquanto geral pula a onda Eu tô de 4K enquanto geral pula a onda Eu tô de 4K